Música As Esmeraldas Sub-20 já começaram a temporada 2023. As Gurias do Ju disputaram a Copa Ciapergues neste domingo em Gramado. As Esmeraldas foram as vices campeãs da competição. Sob o comando do técnico Luciano Brandalize, as Gurias venceram o Grêmio na semifinal nas penalidades e foram superadas pelo Inter na decisão por 1 a 0. Os confrontos ocorreram na Vila Olímpica, em Gramado. Agora, a equipe Sub-20 Feminina do Juventude aguarda a divulgação da CBF sobre a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 que inicia dia 8 de março. Eu acho que a participação foi válida, a gente está treinando há 15 dias, as meninas ainda estão com a perna pesada, mas a gente conseguiu competir o tempo inteiro, o primeiro jogo contra o Grêmio. A gente conseguiu, além da parte tática, a gente estar bem postado e enfrentar bem o Grêmio, a gente teve alguns escapes, falta muita coisa ainda para ajustar e as Gurias com a perna pesada ainda. Mas nós fizemos um bom embate, não sofremos muito a sede do time do Grêmio e conseguimos esse empate, fomos para os pênaltis, fomos felizes com a Cláudia defendendo duas, que a Cláudia é a nova contratação nossa. O time do Inter, o time do Inter colocou nós para trás, a gente sentiu bastante a parte física já no início do primeiro tempo, a gente fez umas trocas pontuais aí e as meninas que entraram, entraram já com fôlego novo e obedientes, estaticamente. Eu acho que nós estamos bem felizes com esse resultado aí e principalmente com o andar dos jogos, né? Os jogos foram bem competitivos, as meninas tiveram essa obediência tática, né? E foi muito válido aí a nossa participação aí, cara, e esse início aí foi muito bom aí e serviu de preparação para nós, né? Para esse início de temporada. Isso aí foi bom para as meninas, né? Estrear e tirar esse peso da estreia e nós tínhamos várias meninas estreando, né? E isso foi muito válido para isso também. Mas agora nós temos muitos ajustes, principalmente as transições ofensivas, né? Que a gente não consegue trabalhar muito e precisa muito da força e do preparo físico. Mas nós estamos no caminho, eu acho que essa preparação foi muito válida aí para a nossa início de temporada e acredito que a gente tem tudo para crescer agora com a vinda das atletas profissionais aí na segunda-feira e a gente começa daí agora já a harmonizar bem o trabalho e já trabalhar essas transições ofensivas aí para a gente ter uma chegada um pouquinho melhor na frente. Na temporada 2023, o Departamento Feminino ainda disputa o Brasileirão Série A3 e o Gauchão Feminino na reta final da temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho